oi gente hoje é quarta-feira né igual que eu já falei no vídeo é eu tô nessa casa nova a minha irmã veio comigo semana retrasada a gente fez a primeira limpeza vou mostrar pra vocês é muito linda a casa é antiga antigo mas é linda 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 tudo novinho reformou a casa toda tá vou mostrar pra vocês a entrada assim que você entra nem que a cozinha ontem ela tem um uma área bem bonitinha tem uma varanda que bonita também a varanda aqui as minhas coisas né que nem as coisas aqui é a cozinha é muito bonitinha mesmo estilo a minha né os armários olha que bonitinha aqui na cozinha dela tem esse lado aqui onde fica a veladeira aqui é a parte aonde fica a pia ó e aqui tem um lavabo né que vocês falam aí no brasil aqui a gente chama meio aqui fala meio banheiro tá gente então meio banheirinho assim ó só até aqui vou dar a volta assim daí que eu já subi lá pra cima já limpei lá em cima ó aqui é a sala de jantar né sala de jantar vou até desligar isso aqui porque na hora que eu ligo na hora que eu ligo o aspirador a chave da casa cai então aí fica ruim ó aqui a sala de jantar bem bonita mesa né bem bonitinha ó tem um aquele móvel igual eu tinha em casa que tirei ó aqui tem uma ilha e a boa visão para cozinha aqui ó aqui tem uma salinha de verão né mas eles fizeram uma e eles fizeram uma salinha de tv ó eles fizeram uma salinha de tv ficou bem bonitinho né eu adorei e aqui é o quintal aqui é a outra sala muito bonitinho essa mulher tem um bom gosto de imagem decorar a casa dela a gente ó tem uma estantinha aqui ela usa para o livro disco e essas coisas assim ó que tem né a lareira assim bem bonitinho assim ó aqui a entrada e eu ainda não eu terminei lá em cima aqui a entrada onde tem um sapato e aqui ali já cozinha de novo e aqui a parte de cima a parte de cima eu acabei de limpar tá limpinho ó ao redor aqui é o quarto do do casal sim não tem muito assim é um quartinho simples ó um quartinho simples e aqui tem um quarto de visita que ela costura ele não é satanás que ele é uma foto que é um quartinho que ela costura assim 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 aqui ó o quartinho da bebezinha até um aninho dois aninhos que ela tem dois aninhos ó dois aninhos ó dois aninhos e aqui é o banheiro banheiro normal né acabei de limpar tá limpinho também ó limpinho aqui tem a banheiro ó a banheira com hidromassagem bem bonita pronto pronto aí aqui é a saída de novo é a saída né da parte de cima é uma casa pequenininha sabe e bem arrumadinha e ela é bem limpa essa mulher ela é limpa ela limpa tá gente ela limpa a casa dela é mas minha irmã não ficou muito tempo aqui porque ela mantém a casa limpa sabe então é isso meninas meninos essa casinha nova né agora eu vou então gente correr aqui que eu tenho depois eu tenho um apartamentinho daquela mulher que tem um monte de tranqueira na casa sabe depois daquela casa eu vou ter uma limpeza que a pessoa não limpa essa casa limpa a casa do patrão do homem do dono da casa que ele aluga essa casa eu vou lá dar uma limpeza só não volto lá mais vai ser só uma limpeza eu vou eu vou gravar pra vocês verem tá bom então vamos lá gente deixa eu meter o pau aqui trouxe minha marmitinha né agora eu falei com vocês que eu tinha pago agora eu vou colocar minha coquinha para gelar vou colocar aqui no congelador dela vou colocar aqui no congelador cadê o trem caiu gente? tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio é estou pronto oi gente acabei de chegar do trabalho quer dizer acabei de fazer o apartamentinho que vocês veram ou vão ver ainda né O vídeo do apartamentinho de última limpeza. E agora estou indo embora pra casa, vou passar no mercado, vou comprar umas coisinhas. Vou comprar umas frutas, vou comprar um iogurte, essas coisinhas e carne que eu tô precisando. É que ela não tem nada. Eu pedi o Mephi pra poder comprar carne. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, comprou uma bandejinha de carne, gente. Homem é foda. Você pede, vai lá comprar carne pra mim. E vai e traz uma, gente. Só isso. É o ó. Homem é o ó do Barogadó. Deixa eu ir embora. Gente, vocês não imaginam o calor que tá fazendo aqui. Tá tentando arrancar a roupa, pôr nesse ar-condicionado no último pra gelar até a alma. Nossa, até mole. Tanto calor que tá fazendo. Gente, aqui no lugar não tem ar-condicionado. O homem nem pra deixar um ventilador pra mim. Gente, nem um ventilador. Sabe? Mas tudo bem, né? A gente fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Meninas, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O marido de vocês fica fazendo pirracinha por falta de atenção? O daqui de casa, nossa, me fazendo de ódio. Toda hora que vai mandar texto pra mim, mensagens, né? De texto, ele fica pondo um bichinho com os olhinhos chorando. Tá vando a pegar. Espera aí, deixa eu fazer. Bem, você chorar, pega um pedaço de bambu. Vira aí, filho. Vamos dar um motivo pra você chorar agora, meu filho. Vira lá, escarbentar o bambu nas costas daqui. Ai, gente, eu me veio querendo atenção. Senhor, não tem paciência, meu Deus. Não tem paciência, não. Hoje, vocês têm paciência, meninas? Fala a verdade. Eu não tenho paciência, não. Não sei se o problema sou eu. O que que é, não, gente? Mas eu sei que é a fase da minha vida que eu estou, gente. Sabe? Não tenho paciência, não. Tô com paciência, não. Você tá entendendo? O problema é esse homem, né? Sei que tem homens que assistem minha canata móvel. Homem, assim, eles querem atenção, mas só pra sexo. Só isso, que eles vêm com palhaçada pra cima da gente. Eles não chamam a gente, por exemplo, né? Pra poder assistir um filme, né? Tipo, dar uma saídinha em loja. Porque sabe que a mulher gosta de loja, né? Não, não. Eles querem atenção só pra isso. Sabe? Mulher não. A mulher quer falar. A mulher precisa de falar. Meninos, vocês que assistem meu canal, tá? Mulher, meu caso, gente. Personal. Né? Eu. Sabe, gente? Eu gosto de conversar sobre o dia. Como foi da vida. Vocês estão entendendo, gente? Sabe, gente? Ai, meu Deus do céu. O fútil tá aqui, ó. Vocês estão entendendo? Alguém se identifica comigo? Meu Deus. Será que sou eu? Só eu. Só eu que sou. Assim. Ai, gente. Vou te falar, viu? Você não me dá carinho. Você não me dá carinho. E você dá atenção, caralho. Caralho, tá, gente? Não cheguei em nome feio, não. Mas caralho é uma palavrinha, assim, diferente, né? Não é, assim, palavrão feio, não. Sei que eu tenho certeza que vai ter umas que vai falar mal dos meus palavrinhos. Mas é isso, gente. Só do cu. Ah, meu Deus do céu. O homem não deu carinho pra gente. Sabe, gente? Ele é... Ele até que é carinhoso. Sabe? Até que é carinhoso. Mas tem que pedir. Tem que pedir. Sabe? Aí fala assim... Entendi que eu falo assim... Você não me procura? Pra que que eu vou procurar? O homem não me procura? Pra poder conversar, dar, fazer um carinho, né? Me chamar pra jantar. Jantar tá aqui, não. Jantar não. Eu prefiro meu arroz mesmo. Meu arroz. Dentro de casa. Meu arrozinho. Entendi que eu vou no restaurante, mas ele lá... Fico pensando no meu arroz. Sabe? Fico lembrando do meu arrozinho, gente. Pois é, gente. É isso. Cês tão entendendo? Agora eu fiquei mandando mensagem. Tô doado de bichinho chorando. Deixa eu... Melhor que eu chegar lá em casa. Cê vai ver que eu choro. Choro. Vou gastar um dinheiro em bão. Lá na loja. Aí ele vai chorar. Aí é o motivo pra ele poder me mandar mais... Os emojis de chorando. Eu vou mandar aquele que tava todo arregaçado. Tanto chorar. É esse que ele vai me mandar. Cês tão entendendo, gente? Então é isso, meninas. Agora eu vou... Estou quase indo pra casa, tá? Estou quase indo pra casa. Eu vim aqui pra pegar um papel pro Brian, que ele precisa pra jogar futebol na escola. O médico tá fechado. 4 e 15 da... 4 e meia da tarde, o médico fechado. O povo não trabalha. O povo não gosta de trabalhar, gente. O povo não gosta de trabalhar. Aqui que é o médico dele. Isso é bem pertinho de casa, ó. Olha, gente. Ali... Ui! Ai, 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 ai. Ali, ó. É a prefeitura. Aqui é um banco que muito brasileiro abre conta nele. É o Webster, que aceita passaporte, aceita tudo. Sem precisar de ter documento. E ali essa igreja, que é uma igreja evangélica. Olha, eu comprei esse aqui, botãozinho de pra trás do meu telefone, ó. Bonitinho. Vou colocar agora. É bom pra segurar? Pronto. Ai, que bonitinho que ficou. Ai, que bonitinho. O que que eu vejo, gente, ó? Esse é o mercado. Só que primeiro eu vou na loja de um dólar, porque o Méfio quebrou minha faca de cortar pão. Vou ver se eles têm aqui. Foi, eu comprei numa dessas. 11 anos atrás. Aqui não é tudo um dólar, não, tá, gente? Vários preços das coisas aqui. Olha, tem muita coisinha legal, mas a música tá alta. Olha que bonitinho. Panelinha. Olha, tem três panelinhas. Olha, que linda. Será que presta? Será que presta? Aqui é essa panelinha? Não deve prestar, não. Se deve agarrar, deve agarrar pra uma comida. 10 dólares. Olha essa, que linda. Toda de preta por dentro, olha. 8,99. Vou levar uma dessa pra mim, ó. Pra fritar, olha. 20 dólares. Vou levar uma. Perfeito nela. Não tem, não. Essa é a faca. Ó. Não peguei nada, porque aquela loja que eu sempre vou, né, TJMAX, TJMAXX, vai ter muito panela melhor que aquela e mais barata. Então, eu não comprei. Vou comprar. Vou comprar outra dia que eu vou lá, semana que vem. Hoje, a sua vida tá caro, gente. Tudo caro, ó. Tudo caro. Esse morango tá 2,99. Acho que eu vou levar um. Deixa eu ver se tá tão bonitinho. Esse aqui, acho que tá bonitinho. Vou levar um desse. Então, pega 3 de mãozinha, tá 3 por 2, só. 1, 2, 2. Vou dar mais um. Olha o meu dobro. Vou levar um desse. Ele tá 3 por 2, óbvio, ali. Aqui é uma espolinha. Minha, eu não conhecei. É um desse morango, né, né? Esse morango tá feia. Ai, essa, não é? Parece que tem. Gente, vocês já viram esse tomate? Esse tomate, ele é preto. Preto. Parece que, por exemplo, esse aqui, ó. Não. vou pegar desse aqui, eu gosto desses vou comprar também esse aqui, 3,49 aqui está os espacos, mas eu quero um espaco mais fininho esse aqui está bom, gosto deles assim, fininho vinte de mim eu gosto, vocês gostam desse aqui adoro as carnes, nota 7,34 noção molhinha, vou pegar a molhinha esses pranquita com feine vou levar dois esse e esse esse, ó, muito gostoso o que é isso aqui? pino formado, muito gostoso vou levar vou levar dois vou levar dois, três vou levar dois, três, dois por sete juninho posto e vou levar ovo vou levar esse tipo de brindão vou colocar esse aqui gigante deixa eu ver se tem outro que eu posso levar essa caixinha aqui os oito esse aqui mesmo vou levar esse aqui, ó esse aqui eu vou levar R$19,00 ó gente, o feijão que eu compro desse tá R$19,00 tá R$19,00 o azeite que eu gosto é esse aqui, ó é um pectolinho deixa eu ver mas dessa vez eu vou levar um ii, vou levar um pequeno nossa, seis, dois isso aqui tá R$7,00 pronto, agora eu vou apagar é assim, gente aqui, quando você entra vem aqui, ó um monte de coisa pra vocês escolherem pra vocês querem gente, isso aqui é muito bom isso é muito bom um dolinho um do flore muito gostoso pronto, gente cheguei em casa pra mostrar pra vocês o que eu comprei sendo que vocês viram no carrinho mas vou mostrar assim mesmo, né ó, comprei esse biscoitinho pro Juninho mas ele não tá nem o biscoito coloquei dentro do vasilhinho porque abrir tem como guardar coloquei o azeite de oliva comprei o azeite de oliva quantos ml gente? tem, cadê? tu mostra? é aqui não mostra quantos ml que tem peraí 150 ml 750 ml comprei 2 pacotinhos de bacon porque o Juninho gosta, né que eu vou fazer não tem gordura é só fazer com uns segundinhos no micro-ondas pra fazer pãozinho que ele gosta ó, comprei pãozinho dele comprei um cacho uma penca de banana quer dizer tem 8 bananas aqui 3 tomates 2 2 saquinhos de feijão tem meio quilo mais ou menos 2 comprei 2 iogurte pra mim levar pro trabalho não gosto de iogurte mas não vou beber é, comprei a cebolinha 3 carnes esse é de frango ó, 5.COM 28 Esse R$4,44. Essa aqui é a moelinha, né? R$2,40. Essa aqui é a carne de porco que eu comprei. Vou fritar ela na panela de pressão, ó. R$7,34. Espera aí, Juninho. Quatro tomatinhos. Comprei quatro tomates. Tem que pegar logo que tá curado, né? Comprei moranguinhos. Aqui tava dois biquinhos. Comprei os ovos. Pegular. Ah, esse mesmo. Ovo, 18 ovos. Comprei os espargos, né? Porque eu amo de paixão espargos. E o brócoli. O brócoli, né? Que eu também gosto. Comprei esses biquinhos da mamadeira do Juninho, porque ele mordeu as outras. Tipo, o ovo tava uma dúzia. Tava de quase 4 dólares. E o meu de 18 tava 5 e pouquinho. Então, eu trouxe um de 18. E agora eu vou fazer pro Juninho o bacon dele. Ai, gente, tô cansada, gente. Tô cansada. Tchau, tchau. Obrigado.